Porque o presidente Lula deve desembarcar logo mais aqui no Brasil, porque ontem também passou um perrengue, né? Ele teve que trocar de avião por problemas técnicos no México. A aeronave principal da presidência pousou com segurança depois de ficar dando voltas e mais voltas e mais voltas por quatro horas antes do pouso para queimar combustível. Eu imagino que num dia como ontem, né, de muita tensão, encarar quatro horas de voo num avião com problemas não deva ter sido exatamente tranquilo para o presidente da República. João Pedro Mello, bom dia para você. Oi, Carlinha, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, avião do governo brasileiro com o presidente Lula apresentou problemas técnicos após decolar ontem da cidade do México e teve que interromper essa volta ao Brasil, voltando então à cidade do México. Segundo a Força Aérea Brasileira, o VC1, que é um Airbus A319, precisou adotar procedimentos de segurança e consumir combustível, dando voltas ao redor do mesmo aeroporto que decolou para fazer um pouso em segurança. A previsão inicial era de que após pouco mais de quatro horas no ar, o pouso ocorresse ali por volta das dez horas da noite. Foi o que aconteceu, por volta de dez e dezesseis, para ser mais exato, o avião presidencial pousou na cidade do México sem nenhum tipo de problema. Os pilotos solicitaram apoio de solo, inclusive com o corpo de bombeiros, mas não tivemos nenhuma avaria no avião presidencial. A FAB informou o seguinte, que o problema foi corrigido ainda no ar, mas que o retorno do presidente ia ocorrer em outra aeronave, exatamente por uma questão de segurança. A gente conversou com o perito aeronáutico, piloto comercial e controlador de tráfego aéreo, Daniel Calazans, e ele disse que essa situação não necessariamente apresenta um risco. Ele disse que é um procedimento normal, ainda mais tratando do presidente da República fazer esse retorno ao aeroporto de origem e, por precaução, também trocar essa aeronave. A comitiva do presidente Lula também embarcou nessa aeronave, decolou com dezesseis pessoas, esse voo tem destino para Brasília, né, esse avião, que é um Embraer, cento e noventa e cinco. A expectativa é de que pouse aqui na capital do país por volta das nove e cinquenta e cinco da manhã. Isso foi confirmado pelo Palácio do Planalto agora há pouquinho. A única dúvida que resta nesse momento é se o avião vai fazer uma escala em Boa Vista ou em Manaus antes de chegar aqui à capital do país. Por ser uma aeronave diferente, né, do avião principal da presidência da República, o Airbus A319, esse avião agora não tem autonomia para sair direto da cidade do México e chegar aqui ao Brasil, portanto, tem que fazer escalas técnicas de abastecimento. A primeira ocorreu no Panamá por volta das duas horas da manhã e a segunda deve ocorrer nas próximas horas também em Boa Vista ou Manaus e aí sim o presidente seguirá aqui para a capital do país.